Mas agora falando coisas sérias sem ser a mãe do Alex, o... como é que ele anda? Oh pá, o... não... não... assim, com o nada forte nem pela gaja, meu. Ele não percebe nada daquilo. Ela come uns outros gajos à cara podre. Não sei nada. Só temos uma coisa a fazer, meu. Abrir-lhe os olhos. Olha, olha, por falar nisso eu venha aí, venha aí, olha. Estou pessoal, tudo bem? Está tudo? Ah Nuno, estás a olhar para mim ou estás a olhar para eu? Vá, vou olhar para vocês os dúvidas, vocês não conseguem me ver. É assim, oh Nuno, nós temos de falar contigo. Tu andas a ser encornado fortemente. E eu? Sim, tu e tu não vejas nada. Não percebo, ela faz isso à tua frente e tu não vejas nada. Então não vejo, eu posso todos os dias com ela, então claro que eu vejo. É assim, tu precisas de abrir os olhos. Ela leva os gajos lá para casa. Ela está à tua veira com os gajos. Isso é impossível, isso é impossível pessoal. Vocês estão a bater mal, eu estou lá e eu presenço tudo e eu olho para ela. Nós precisamos de fazer uma coisa, Nuno. E é a ti. Nós vamos-te abrir os olhos. Ainda mais quando já estão abertos. Precisas de abri-los mais. Precisas de abri-los mais. Pessoal, apanha-te. Calma pessoal. Queres abrir o baixo primeiro para gostar menos? Não, não. O que é que se passa? É assim, nós somos os teus amigos, vá. Temos que cuidar de ti. Estás a perceber? Tu podes ser um burro para sempre. Não, eu não acho que estou burro. Estás-nos a beber bem? Pá, claro que eu estou a beber. Tu querias pedir em casamento? Estás-nos a pedir em casamento? Tu tens que abrir os olhos, vá. Abre os olhos. Tu tens que abrir os olhos, Nuno. Estão abertos, Nuno, os vejas. Não vais a bem, vais a mal. Abre os olhos, caralho. Abre os olhos, quer dizer, o de baixo está aberto e o de cima não. Não, como é que é? Abre os olhos. Assim. Veste? Não faz mal nenhum abrir os olhos. Não. Tinha razão, pessoal. Já podes ser feliz, Nuno. Já podes ir à tua vida? Diz-lhe o que é que sentes, pá. Belezeiro agora. É isso. Vai lá. Nós só fazemos isto porque estamos de ti, vai lá. Está bem? E o brigadão, pessoal? Nada. Não sei, não sei. Olhem para o nosso amigo. Sim, que é bom, meu. Feliz. Ainda bem, nós somos grandes amigos. Mas ele ainda está com o pé atrás. Pessoal, obrigado por me abrir os olhos. Mas ainda estou um bocadinho desconfiado. Que é louco, pá. Vai. Bem, acho que isto está na boa hora de ir embora. Pronto. Mas olha, agora a sério. Estávamos a falar do teu casaco a pano leirado, mas isto é cabedal. Deve ser quem tem... Tem gravete. Gravete. É cheio de guita, tu. Todas com guita. Nem partilhas, nem nada. Tu deves pensar que sou como tu, não? Sempre levadinho ao colo. Oxe. Não sei do que é que estás a falar. Vamos para além. De foda-se. Que seja a última vez, pá. Tchau. 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 Tchau.